Caraca, dá uma hora, hein, velho? Tá levando a criança lá, parece. Chegou uma mensagem do Marcão. Cadê o Marcão? Eu tenho. Bora. Tá doido, eu tenho medo, cara. Cadê o Marcão? Seu pra lá com a cadeira. Tá muito ocupado, hein, cara? Cara, manda uma cerveja pra mim aqui, vai. Muito folgado, né, velho? Como assim? Manda cerveja pra mim. Onde é que ele foi, velho? Onde ele tá? Seu pra lá com a cadeira, velho? É ele ali, ó, do lado daqueles caras ali, ó. Ele tá pra lá, ó. Ele tá lá na água. Que cara, sem vergonha, que ele até falou. Bota aí pra nós citar, velho. Vamos ouvir de novo. Ô, Fih, tá muito ocupado, hein, cara? Cara, manda uma cerveja pra mim aqui, vai. Por favor, cara, rapidão, cara, que tá um calor lascado. Tá morrendo de sede aqui, velho. Faz esse favor, vai. Sacanagem, meu. Ainda quer que leva a cervejinha na mão. Sabe que eu tive uma ideia, velho? Eu tive uma ideia. Eu tenho um apetrecho aí que leva umas traquinanas penduradas embaixo. A sua importadora mandou pra mim, cara. Dá pra gente tentar mandar a cervejinha pra ele, cara. Manda o áudio pra ele. Fala pra ele. Cadê ele, joelho? Caraca, mas ele é folgado mesmo, velho. Ui, ele tá lá embaixo. Manda o áudio pra ele. Manda aí, manda aí. Espera que o drone vai levar, fala pra ele. Ô, Marcão, beleza? Segura aí, tá? O drone vai aí levar pra você a cerveja. Aguenta aí. E até, sei lá, traz de qualquer jeito, cara. Mas traz uma cerveja que eu não tô aguentando mais, velhão. Por favor. Sacanagem. Vamos levar a cerveja aí. Prepara aí que nós vamos pegar essa cerveja. Deixa eu dar o recado pra ele que eu vou lá buscar lá. Vamos buscar no carro lá. Espera aí. O Van Zan não tem impossível. Ele quer uma cervejinha? Nós vamos dar uma cervejinha pra ele. Está aqui, ó. Eu trouxe, não trouxe pra isso. Mas já que tá aqui, né? O óculos que não entrega no FPV, porque olha onde o cara tá, velho. Mas é folgado, cara. É um marcão esse marcão. É folgado pra caramba. Vamos levar a cervejinha pra ele, vai. Ele não merece, mas eu vou levar a cervejinha pra ele. Olha aí. Vou armar a bagaça tudo aqui agora. Pera aí. Presta atenção como é que faz pra armar. É facinho armar essa bagaça. Quem sei. Já tem um cara voando aí, ó. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Obrigado, tá? Olha que estojinho chique, ó. Olha. Deixa eu parar aqui. Olha que estojinho chique, ó. Você abre aqui. Não é revólver. É isso aqui, ó. Olha só. Esse dispositivo, ele vai amarrar esse negócio aqui embaixo. Esse mosquetão lá um pouco aqui embaixo. Marra uma linha. Põe a latinha de cerveja. Quando eu chegar lá naquele folgado, eu solto a latinha e ele pega lá. Depois você manda o áudio pra ele. Ah, por enquanto não manda o áudio pra ele, não. Deixa ele folgar. Ele tá folgando demais. Pera aí. Mas pra instalar é muito fácil. Quer ver? Quem que te mandou isso? Isso aqui é super importadora, galera. Esse produto só tem na super importadora. Acredita? Eu não vi lugar nenhum. E lembrando bem, nós vamos levar uma cervejinha. O cara que tiver a boa criatividade pode levar outras coisas também, entendeu? Boquê de flor. Pensa a possibilidade da pra levar aí. Vocês não pensam a nada também. Travou aqui, olha só. Travou já era, ó. Já tá encaixado, ó. Esse fiozinho aqui eu plugo aqui, ó. Vem aqui, olha só. Eu venho aqui. Tiro esse lastiquinho. Boto aqui. Plugo aqui. E aqui, quem vai acionar esse pininho pra abrir aqui, ó. É o LED daqui. Eu aperto o botãozinho aqui. Ele vai acender o LED. Ou vai apagar, tanto faz, do jeito que eu quiser. Ou ele acendendo, ou ele apagando, ele abre esse dispositivo. Isso aqui vai ficar preso aqui. Aí abriu esse dispositivo e vai soltar. Então, no caso, agora é a cervejinha, né? Que vai soltar. Ele tá enchendo o saco ainda, hein? Vê aí no zapo. Tá dando áudio. Mas ele tá enchendo o saco ainda, cara. Marcão. Você vai me dever essa, Marcão. Pera aí, agora é fácil. Agora é o seguinte. Vamos pegar o fio, né? Cadê o fio? Tem que ver um bolo de fio aqui, cara. Olha aí. Aqui, tem um bolo de fio. Tem, tem. Tem um monte de mosquetão sobrando. Caso eu perder, tem que ter reserva aqui, ó. Tem esse aqui. Dá pra levar muita cerveja. Dá, muita cerveja. Dá pra levar várias coisas. Tem que ter criatividade, né? Cada um tem a criatividade. Ó, vou pôr tanto assim de linha, já tá bom. Tá. Tem que pegar a cervejinha. Tem que pegar a folgada. Levar na mão dele. Ele tá na praia, né? Ele ainda vai dar um ventinho. Não, ele tá lá. Ele tá lá na praia. Só curtindo lá. Aí, o folgado, velho. Rapaz, ele cura. Cortar isso aqui. Pensei que era mais fácil. Pera aí. Segura assim. Segura pra mim, Fernando. Ah, quer ver. Tem uma técnica de cortar. Quando você pega o fio forte demais, que não consegue cortar, você faz esse movimento aqui. Agora que corta. Com esse aqui, ó. Você dá um puxão e corta. Tá vendo? É, agora nós temos com o fio aqui, ó. Esse fio eu vou amarrar no mosquetão. Cadê o mosquetão? Deixa eu pôr esse negócio pra cá. Tá atrapalhando aqui. Eu tô enrolado. Agora eu vou amarrar esse aqui no mosquetão. Ó. Amarrar esse fio aqui no mosquetão. Am, 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 am. Am, 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 am. Marra de novo. Vários nós. É pra cervejinha não soltar, né? Ele tá lá ainda? Vai ficar até lá dentro d'água. Ai, muita folga, velho. Essa água gelada, hein? Não, e ele tá lá curtindo, ó, lá, levantando o braço. Mas vou te falar, viu, cara? Ó, feito isso aqui, a gente vai dar a ligada no drone. Peraí, deixa eu ligar o drone aqui. É fácil. Eu ligo o drone aqui. Aí eu ligo aqui. Peraí, deixa eu ligar aqui. E aí? O celular que a gente coloca aqui pra poder acionar que é o aplicativo. Pega o celular pra me passar a mão. É, a gente tá nesse celular. Tá, por aí. Aí em cima é nessa bagunça aí. Tá bagunça, gente. É, imagina. Agora aqui, pro celular, ó lá, já estardou, tá terezinha, ó, tá prontinho. A bagaça ainda tá aberta ali, ó. Olha lá, ó. Pingelo tá aberto, tá vendo? Ó. Aí quando eu acionar, acho que você aciona aqui, né? Vou ter que configurar o botão aqui. Não tá funcionando o botão ainda não. Peraí, tá aí. Aí eu vou configurar o botão aqui. Pra configurar o botão é fácil. Depois também eu vou deixar explicando como é que faz pra configurar aí, né? Agora a gente entra aqui no APNHTB DJI GO. Hã? Deixa eu colocar minha senha aqui. 24 24. Não pode copiar, hein? Peraí, tá aí. Então, pia no escane. Vou fechar tudo aqui. Vou pôr em modo avião. Eu vou voar drone, mas a gente gosta de qualquer modo avião. Por quê? É porque é avião, né, velho? Avião é mais chique. Bom, agora feito isso aqui, eu vou entrar no APNHTB DJI GO. Aqui é o APNHTB DJI GO. Vou esperar abrir aqui. Ele tá paradinho aqui, o drone. Doido pra carregar a cervejinha. Ignorar. Fechar. Pronto, estamos aqui. Agora eu preciso configurar pra quando eu fizer isso aqui, ele apagar ou acender a luzinha, né? Apagou, né? Tem que ligar o negócio? Melhor, né? Normalmente, normalmente. Gente, só pra... Vocês têm que ligar esse botãozinho aqui, senão não funciona. Você liga o botãozinho? Agora ele vai funcionar, quer ver? Vamos ver se faz barulho. Abriu. Fechou de novo. Então, quer dizer, agora eu preciso colocar esse pinguelinho pra dentro. Então, quer dizer, eu vou abrir, ó. Abrir, põe o pinguelinho pra dentro. Travou. Ó, o pinguelinho tá travado. Agora a gente vai pôr o mosquetão. O mosquetão não precisa abrir de novo. Põe ele aqui. Põe pra cá, pra cá, tá de paz. Peraí, a mão tá deslizando, cara. Acabei de dar um banho na água aqui. Agora, ó. Pronto, agora tá travado. Como é que eu não vou fazer? Tá vendo aqui travadinho? Quando eu chegar lá, eu vou... Olha a luzinha aqui, tá vendo a luzinha? Quando eu chegar lá, eu vou apertar o botão aqui, ó. Vai soltar a cervejinha. Cadê a cervejinha? Cadê? Aqui, aqui. Achei, achei. Ah, mas tá geladinho, viu? Nossa, cê. Cerveja aqui, olha uns... Ô, para aí, eu soltar o xixinha. Cerveja aqui, velho. Ele vai deixar eu falar. Cerveja aqui, vale uns 30 conto, mano. Olha como é que eu vou amarrar, hein? Vou tentar amarrar aqui, ó. Dá pra amarrar aqui, ó. Põe aqui. Rapaz, que chique isso aqui, cara. Ó, ó, ó. Dá pra levar. Agora, como é que vai ficar? Fica assim, ó. O drone voando. Fica certinho. Se eu sair pra fora, já tá fora. Ó, ó. Vai ficar assim, ó. Mostra aí, ó. O drone vai levar a cervejinha lá pra ele, ó. Chegando lá, ele vai soltar a cerveja. Tudo certo, né? Agora vamos ver na prática se dá tudo certo. Visa ele lá que não, vamos soltar a cervejinha. Visa lá o folgado. Ele foi na praia, não? Não, ele foi mais pra dentro ainda. Tá lá dentro, tá mais folgado, cara. Vamos lá, vamos levar agora. Beleza, vamos lá. Tem um lugar pra gente decolar o drone aqui, ó. O latinho de cerveja aqui, ó. Na frente. Será que vai dar certo isso, cara? Bora. Bora aí, olha aí. Olha aí como que tá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu preparar o óculos agora. Vou preparar o óculos. Olha o folgado ele tá, cara. Dá ali pra ver, ó. Sentadinho. Cara, vou te falar. Ah, cara, eu vou empolgar. Agora vou pôr o óculos aqui. Amigo, eu vou ir pra essas coisas. É, eu vou ir pra essas coisas. Vou botar o aplicativo que eu tenho aqui. É o drone VR, ó. Ó, aqui é a câmera do drone, ó. Pra baixo, ó, subo, dá pra ver, tá vendo? Agora vou colocar dentro do óculos. Vou botar aqui dentro do óculos. Vou colocar aqui. Vou apertar pra gravar aqui, ó. Tá gravando. Já começou a gravar lá. Vou colocar o óculos aqui. Vou botar o óculos aqui. Nossa, cara. Tô vendo a cervejona na minha frente aqui, cara. Vou dar uma decolada agora, Guilherme. Agora tem que ter atenção total pra decolar com a cerveja. Um oferecimento pro school, olha. Mais, mais. Tá vendo você embaixo, Guilherme. Olha, a latinha tá ali embaixo. Tá vendo pra onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir pra um lugar aqui. Pera aí, deixa ele sair de perto. Então o som tá forte. Ah, eu vou subir esse fio. Tem um fio aqui, né? Passar por cima desse fio aqui. Lembrando bem que agora tem uma latinha aqui embaixo, né? Vamos passar aqui pelo lado de fora da praia. Que é pra poder, de repente, se essa latinha cair, ela cai aqui no mato. Cai aqui na rua onde não tem ninguém, né? Deixa eu ver se ela tá lá embaixo. Tá lá, ó. Tá abalangando, mas ela tá lá embaixo ainda, ó. Vamos lá levar a latinha de cerveja pro Marcão. Esse folgado, esse cara é folgado, cara. Dá a voltinha aqui por trás, aqui não tem perigo nenhum. Se cair, cai a latinha com o drone, cara, tudo aqui pra baixo aqui, ó. Esse drone é valente, cara. Tem mais de 1.500 voos de drone, ainda aguenta pau, cara. Você acha que desceu nessa água aí pra poder dar lavadinha na cerveja? Empuerou ela de suje de... Pera aí, tô, tô. Pera aí, deixa eu achar ele aqui, cara. Pera aí. Tá pro lado de cá, tá praia, tá dezembro. Pera aí, tem um pessoal ali. Cadê ele, cara? Cadê ele? Cadê ele? Não tô vendo ele, não. Cadê a latinha? Tá embaixo ainda a latinha, lá, ó. Cadê? Ah lá, tô vendo ele sentadinho lá, lá. Olha lá. Caraca, ele tá lá no meio do nada, mas parece que tá vindo um casal ali, um pessoal. Deixa eu passar por trás desse pessoal aqui, ó. Parece que é um casal ali, ó. Vou passar aqui, eu vou olhando. Passar por trás dele, que é pra garantir que não vou passar perto de pessoas aqui, ó. Ah, os dias já até olharam, dá uma cervejinha pendurada lá embaixo, ó. Vamos chegando aqui, esse Marcão muito folgado, cara. Cadê? Tá ali a latinha, ó. Tá indo bonitinho na sombra do drone, ó. Tá bonitinho, cara. Tá tudo funcionando perfeito. Opa! Ui, quando para ele fica abalangando assim, garoto. Ficou doido. Cadê o Marcão? Cadê ele? Ele tava aqui? Cadê? Cadê? Onde ele não tá o Marcão? Sumiu? Cadê ele? Ali, sentadinha ali, ó. Olha que sacana, cara. Ficou sentadinha aqui, ó. Vanzão, primeiro em treca, delivery de cerveja. De cerveja no Brasil, ó. Olha lá, ele sentadinha, sacana. Cadê a latinha? Olha, a latinha tá rodando, cara. A latinha vai chegar lá tudo chacoalhando lá. Olha que sacana. Olha, tá ali. Pera aí, a latinha tá rodando. Pera aí, deixa eu ver. Não, a latinha. Parece que eu vi lá rodando, né? Ela tá sentada, tá reclamando ainda. É muita sacanagem daí, hein. Vai lá entregar na mão dele. Pera aí. Opa, a latinha tá rodando ali. Pra te dar um contra aqui, ó. Pera aí. Agora. Aí, deixa eu ver se matou. Tá vendo? Tem que ser a hora certa, você tira. Agora pra frente também dá uma matada, quer ver? Acabou. Pronto, matei um pouquinho também, né? Vamos lá. Vamos levar a entregar. Vamos entregar. Mesmo que balangar um pouquinho, não tem problema. Ele pega ali, ó. Olha o Marcão, forgadão aí, ó. Esperando. Tá reclamando o tempo ainda, que demorou. Isso é sacanagem, Marcão. Vamos lá, vamos entregar. Segura aí, segura aí, segura aí, segura. Pera aí que eu vou soltar. Pera aí, pera aí, pera aí. Tirei que ter outro falante pra me falar com ele aqui, né? Ó, pera aí, pera aí. Deixa eu apertar o botão aqui, pera. Opa. Tô meio perdido o botão aqui, pera aí. Aqui. Aê. Soltou? Soltou, soltou. Deixa eu ver. Soltou. Ué. Soltou. Ah, soltou. Tá dando tchau ali, pera aí. Agora dá uma rézinha aqui. Pera aí, pera aí. Vagarzinho pra trás. Tá se enrolando no fio lá. Tá dando tchauzinho. Já tá tomando a cervejinha, cara. Ô, Marcão, você é esperto, hein? Essa cerveja custou 30 reais pra você. Olha lá, solitário. O que ele tá fazendo ali sentadinho sozinho, cara? Olha lá, ó. Uai. É uma forma legal de entregar um objeto. No caso, eu entreguei a cervejinha, cara. Olha só que visual louco, cara. Ele tá lá sentadão, com água batendo o pé. E agora onde eu tô? Ixi, rapaz. Tô longe, hein? Vou tentar chegar lá, por aqui mesmo. Como agora o drone não tem nada embaixo, dá pra me tentar procurar um buraquinho, dá pra me entrar. Vou passar por aqui, enquanto não tem ninguém. Vou dar uma voltinha por aqui, ó. Mas olha que top esse objeto aqui, esse negócio aqui. Você pode pôr embaixo de qualquer drone, cara. Não precisa ser só do Phantom. Qualquer drone você põe isso daí. Você pode levar N coisas, cara. Pera aí, olha então. Pera aí. Agora aqui é. Aonde? Aqui, aqui, ó. Esse lugar aqui dá pra entrar aqui, ó. Não atrapalha eu não, cara. Deixa eu agarrar meu vídeo aqui, cara. Olha lá. É aqui que eu vou entrar, ó. Tá vazio aqui, ó. Dá pra entrar pra esse buraco aqui, ó. Não tem ninguém aqui, ó. Vou entrar milhão aqui, ó. Filma o drone chegando aí, ó. Pera aí. Vou baixar aqui, baixinho aí. Tá vendo? As pessoas tão bem longe de mim aqui. Aí. Tem um buracão aqui. Eu vou entrar pra esse buraco aqui, ó. Cadê nós? Ah, tamo ali, tamo ali, tamo ali. Filma o drone aí agora. Filma o drone aí, chegando. Cadê? Estão vendo vocês aqui, ó. Aqui. Passou no tiozinho da bebida. Aqui, eu cheguei aqui. Olha ali, que barato. Dá pra ver embaixo aí, pra ver se tem alguma coisa. Dá, né? Ficou legal aí. Dá pra ver embaixo. Nossa, esse é um buraco de baixo fazer barulho. Deixa eu pousar ele aqui. Pera aí, pera aí. Deixa eu virar ali, até daí. Deixa eu procurar o ponto lá, o ponto de pouso. Olha lá, ó. Ali é fácil, ó. Chegou, mirou e vai em cima certinho. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó. Eee, galerinha. Obrigado, tio. É, galera. Você viu que deu certo, cara. Ela tá todo felizão tomando a cervejinha dele. É, pois é. Agora, você acompanha o review aí, ó. Eu tenho mostrando isso aqui direitinho. Super importadora. Da hora. Pegtech. Ou pigtech? Pigtech. Pigtech. É o gosto dele. Pigtech é o meu gosto. Vai lá, assiste agora o review disso aqui. É muito bacana. Airdrop System, ou pigtech. Foi um produto cedido pela super importadora. Muito interessante, né? Vocês acabaram de ver aí, né? Eu vou abrir a caixinha deles aqui pra vocês acompanharem como que vem embalado o produto. Ele é muito top. Tem uma olhada na caixinha. Deixa a caixinha de lado. Vê esses negócios pra poder apoiar a caixinha. Meu, é muito bem embalado. E olha a qualidade disso aqui, cara. Olha a qualidade disso aqui. É um casezinho, olha só, de alumínio. Muito bem feito. Um acabamento muito bacana, cara. Vamos abrir aqui. Olha que top isso. Olha, estojinho. Todo de espuminha. Vem o manual. O manual aqui se explica direitinho. Olha, o manual explica direitinho como coloca. Como você configura o botão do drone pra poder acender a luz. Aqui, tá vendo? Mostra passo a passo onde você entra e tal. Como é que você faz, desabilita. Como é que você faz pra habilitar. Tá muito interessante. Aqui a parte mecânica dele, né? Que é como que prende, tá vendo? Prende aqui. Tal. Todo desenho, passo a passo como prende, tá vendo? Olha. Muito fácil aqui a entrada USB. Aqui deve ser um botão power, né? Switch, liga, desliga. Como ele solta, tá vendo? Não é porque tem uns que correm pra dentro. Esse aqui ele solta mesmo, de fato, tá vendo? Você põe um mosquetãozinho aqui. Aqui vem vários mosquetõezinhos, tá vendo? Você põe um mosquetãozinho assim. Ele abre pra fora, ou seja, solta mesmo. Tinha um que vai pra dentro, mas levava a linha pra dentro, enroscava. Esse aqui não. Ele abre e solta mesmo. Muito interessante. Aqui é a opção deles colocaram aqui, né? Vamos dar um abrir aqui, ó. Muito bacana. O cabo que é pra poder fazer o carregamento da bateria dele. Porque tem a bateria interna, tem um sistema próprio de bateria. Não depende do drone, tá vendo? Cabinho aqui. Aqui vem uma bobinazinha de linha. Deixa eu tirar aqui, ó. Uma bobina de linha, né? Você... É uma linha bem forte. Muito forte. Encerada, tá vendo? Lisa, encerada. Deve suportar bastante peso aqui. Pelo menos o suficiente, né? Porque o drone Phantom, no caso, ele leva aí no máximo, vai... 800 gramas pra voar direitinho. Um quilo já começa a comprometer o voo dele. Então pra esse drone aqui, que ele foi feito pra esse drone, essa linha ainda tá sobrando em muito, né? Vou deixar aqui de lado. Tem aqui também essas borrachinhas. Que... Ah, tá. Essa aqui deve ser pra prender o fiozinho. Olha que bacana. Deve pôr no pezinho aqui. E faz isso aqui pra prender o fiozinho, né? Tá vendo? Olha que interessante. Prende o fiozinho. Deixa eu mostrar aqui. Olha. E veio bastante borrachinha, tá vendo? Muitas borrachinhas. Esses são os mosquetões. Que vai colocar... Dentro, né? Olha só. Qualidade muito bacana, né? Coloca no pezinho lá. E aqui você vai amarrar o objeto. Então na hora que ele soltar, sai esse mosquetão junto. Tá vendo? Se você quiser usar o mosquetãozinho, né? Recomendo aqui, né? 25 mosquetão. Aqui tá propriamente o aparelho. Deixa eu abrir ele aqui, velho. Tirar essa... Essa fita de remoção. Ah, já vem até com o... Com o negocinho preso aqui. Inclusive, vamos fazer um teste já. Aí, tá aqui. Ele vem com esse pluguezinho aqui, que é um tipo fone de ouvido, né? Que é pra você plugar. O desenho mostra tudo aqui, tá vendo? O desenho aqui mostra direitinho como plugar e tal. Essas coisas todas, né? Então ele vem com o pezinho. Eu achei interessante também, que ele não é preso por baixo. E sim preso por cima. Ou seja, o peso realmente tá preso aqui, ó. No pezinho, né? E esse aqui é um sensor, ó. Tá vendo? Ele é um sensorzinho. Que a luz, quando dispara a luz, através do sensor, né? Através da luminosidade, dispara esse... Onde vai tá preso. Esse ganchinho que vai tá preso aqui. Então ele vai ser disparado através da luz. Ou seja, vai ser disparado usando o rádio controle do próprio drone. Ou seja, a distância que o drone oferece de 7 km, 7 km de distância ele vai funcionar. Diferente dos outros que tem um controlezinho à parte, que você aperta e dispara. Então se você for com o drone muito longe, aquele controle não funciona. Perde distância. Esse aqui não. Esse aqui não depende do controle externo. O controle passa a ser do próprio rádio do drone, que vai ativar a luz, que vai ativar o sensor, que vai abrir esse ganchinho aqui, muito forte. Aqui eu tenho a entrada, né? Tá vendo a entradazinha? A entrada USB. Ou mini USB, que é pra poder carregar. Aqui um botãozinho, ele liga e desliga. Aí liga e desliga. Ele tem um ledzinho, viu aqui, acendeu agora o led, ó. Tem um ledzinho. E ele vai disparar de acordo com a lâmpada, né? Acho que a lâmpada do drone ligada aqui, conforme ligar a lâmpada, ele deve disparar. Então aí ele dispara, né? Como é que coloca... Deixa eu desligar aqui. Como é que coloca esse aqui? Deixa eu colocar uma letinha. Ah, tem uma chavinha aqui também. Olha só que interessante. Tem uma chavinha que acho que pra auxilia colocar aqui, ó. Porque na realidade ele vai ser colocado aqui, ó. Deixa eu virar o drone por isso aqui. Deixa eu tirar essa maletinha daqui. Ele vai ser colocado aqui. Então, eu acho que tem que tirar esse encaixezinho aqui. Esse led, que é um led. Então tem que tirar esse led. Ou não, tem que tirar esse led. Deixa eu confirmar aqui como é que é. Pera aí. Instalação dele. Instalação. Instalação. Aqui ele pede pra tirar o led. Eu tiro o led. Encaixa o led no lugar. Então, pra tirar o led do drone. Então, eu vou pegar aqui a frente do drone. A parte de trás. A parte da frente aqui. Vou pegar esse lado aqui, ó. Vou pegar esse lado aqui. Então, encaixezinho aqui, ó. Você enfia a chavinha. E tira o led, ó. Ó. Tira o led, tá vendo? Tira essa proteção do led. É aonde vai encaixar essa proteção aqui no lugar da proteção do led, tá vendo? Essa aqui vai junto com o led lá. É um sensor que vai estar junto. Então, você coloca aqui. Encaixou. Muito fácil, ó. Encaixou. Esse negocinho vem aqui. Vou dar o ledzinho aqui. E esse dispositivo, ele vai ser colocado dessa forma aqui. Deixa eu ver pro lado de cá. Dessa forma aqui, ó. Olha só que interessante. Inclusive, eu tenho aqui, se você ver, tem a linha do peixe que pesquei. A linha do pipa aqui. Tem mais uma outra linha aqui. Tem várias linhas que esse drone acabou herdando aqui de lembrança. Porque como não tinha esse dispositivo, eu amarrava de fato no drone, né? Então, aí coloca-se aqui. Olha só que bacana. Ele tem um encaixe, ó. Pronto. Mesmo de dor, você tá encaixado. Vem e pluga aqui. E aquela borrachinha lá, é justamente pra prender ele aqui. Cadê a borrachinha? Vou pegar a borrachinha, tá vendo? Essa borrachinha aqui, é justamente pra mim prender ele aqui. Você prende o cabinho aqui, pra não pegar no chão. Vou prender ele aqui. Uma ligazinha muito de boa qualidade, tá vendo? Então, prendi aqui. E eu tô prendendo aqui, ó. Vou pegar uma outra. Vou pegar essa aqui, que já tá usada aqui. Essa minha cadeira aqui tá fazendo nhéque, nhéque, nhéque. Aí você vem aqui, é uma borrachinha muito boa, tá vendo? Você põe aqui, enrola aqui e trava. Trava o fiozinho aqui, peraí, peraí, peraí. Põe aqui. Aqui assim. Pronto. Já é suficiente pra travar ele. Olha só que interessante. Aqui dá pra pôr até outro aqui também, né? Pega aqui, bota aqui assim, leva essa pontinha. Põe ali, ó. Tira esse... Parte pra cá. Pronto, aí. Olha que bacana. Ficou bem travadinho o fio, tá vendo? Olha aí. Ótimo. Tá bem travado, tá aqui no drone aqui, ó. Como é que fica depois o drone? Fica assim, ó. Fica assim, fica livre o sensor também. Você pode observar que dá pra deixar livre o sensor, tá vendo? Ó. Deixa livre o sensor. Você pode pôr mais pra trás, se for o caso, né? Mais pra frente, mais pra trás. No caso desse drone aqui, né? Tá vendo? O gimbal tem esse movimento aqui, tá livre o gimbal, tá vendo? Então, deixa livre o sensor também aqui. Uma vez colocado, ele fica desse jeito aqui, ó. Olha aí. Fica desse jeito. Bacana. Agora deixa eu dar uma ligadinha, ver se ele vai abrir aqui, peraí. Vamos ligar aqui, pra ver se já funciona. Olha lá. Olha que interessante. Muito interessante, né? Ele abriu e fica aberto. Na realidade, como é que funciona isso aqui? Vamos fazer de novo aqui. Ele vai recolher, eu acho. Ele recolheu, encaixei, ele estravou. Então, que tá travado. Quando você desligar essa lâmpada, quando você desligar essa lâmpada, ó. Desliguei a lâmpada. Ele liberou. Eu lá liberou. Deixa eu colocar um... Deixa eu já fazer um teste na prática aqui, peraí. Deixa eu pôr um mosquetãozinho aqui, peraí. Vou pôr um mosquetão aqui. Olha, tá travado. Então, como é que é? O mosquetão fica ali travado. Então, vou simular como se o drone estivesse ligado. Mosquetão travado. Vou virar o drone de ponta-cabeça, ó. Já soltou. Vai, ó. Agora desliga. Ele vai desligar, ele vai abrir, ó. Abriu, encaixou. Fechou. Tá vendo? Então, ele abre e fecha, de acordo com a luz pisca. A luz piscou, ou seja, está na condição de aceso ou apagado. Eu vou confirmar isso. Vou abrir aqui. Vou dar uma ligadinha no drone mesmo, ponta-cabeça, só pra ver se funcionava. Vai acender a lâmpada. Acendeu a lâmpada. Soltou, viu? Olha, soltou. Solta aqui esse negocinho. E uma vez que a lâmpada apagou, ou seja, ou a lâmpada apagar ou acender, ele vai fazer esse movimento. Olha lá, abriu de novo, encaixou. Olha lá, encaixou sozinho. Então, agora vem põe o mosquetão. Tá encaixado. A hora que ligar o drone, ou a hora que você apagar a lâmpada, ou acender no controle, vai acontecer isso aqui, ó. No caso ele tá apagado, vai acender a lâmpada. Olha lá, soltou. Viu? E a hora que tiver... Agora soltou. E a hora que tiver apagada também, ela vai fazer o mesmo sistema. A hora que nós apagar... Então, ou seja, se ela tiver acesa e apagar, ele funciona. Se ela tiver apagada e acender, também ele funciona. Então, ou seja, o fato que você vai controlar pelo LED aqui. Então, o dispositivo é muito eficiente, muito bacana. Dá pra você bolar N situações aí com o seu drone. No caso aí, nós levamos uma cervejinha, não dá pra levar mais coisa, uma comida, sei lá. Uma situação de resgate. Dá pra tentar várias situações. Aí agora fica a liberdade da pessoa imaginar o que pode carregar. Esse dispositivo, no caso, ele foi feito pro Phantom. Pode ser colocado em outro drone também. Não precisa ser exclusivamente o Phantom. O Phantom é melhor que ele... Ó, tá travadinha. Ele vai acender a lâmpada. Olha lá, liberou. Liberou, olha que interessante. Então, muito interessante. Esse produto, você acha, é na super importadora. Ó, como ficou bem acabadinho. Meu gimbal tá doidão, porque é o armeio de dorso, né? Deixa eu armar ele certo aqui. Pra nós ver como é que fica o gimbal. Pronto, já adotado. Vamos ver como é que vai ficar o gimbal agora. Pronto, tá armado. Ó, o gimbal tá armado direitinho, tá vendo? Aí, ó. Não pega nada no gimbal. E funciona bacana e tá, tá vendo? Tem um fator dinâmico legal e tal. Então, um produto bacana que tem aí a super importadora. O que você deu pro canal aí. E eu achei bacana e vou fazer várias peripécias disso aqui. É, espere e verá. PigTech ou PigTech. É, solte a sua imaginação. Imagina as coisas que você pode fazer com esse dispositivo. É, eu fiz isso aí que você viu no vídeo. Agora você deve ter várias ideias, né? Vai lá, acessa lá. Super importadora. Dá uma olhadinha no produto. Você vai adorar. Ah, depois disponibiliza pra gente o que você bolou aí. Tô super curioso pra saber o que você vai bolar com isso aí. Beleza, galera? Deixa um joinha no vídeo aí. E se gostar, compartilhe. Beijão no seu coração. Tchau, tchau. Super importadora. O link tá ali embaixo, hein?